Uma outra, muitas pessoas entram, que me questionam a respeito da CNH do Brasil, se ela é válida aqui. Gente, é uma coisa que eu deixo bem claro, a CNH do Brasil, ela é válida durante o seu visto de turista. Então, se o seu I-94 está lá marcando que você tem 180 dias dentro dos Estados Unidos, ela é válida por 180 dias. Mas como que ela é válida? Em trânsito. Se você quiser viajar, você vai para Las Vegas, depois você vai para Connecticut, você vai para Nova York, não importa. A sua drive é válida por 180 dias. Mas a partir do momento que você fixa a residência, que você matricula filho na escola, que você faz qualquer uma dessas coisas que mostra que você é um residente, ela tem a validade de 30 dias. A mesma coisa, a drive, a CNH de um estudante, ela só tem validade de 30 dias. A do Brasil? É, sim. Por quê? Já se sabe que você vai ser um residente. Então, ela só tem validade de 30 dias. Quando você vem de um estado para o outro, você é americano. E você vem de Nova York para morar na Flórida, em 30 dias você tem que mudar a sua drive. Você pode morar na mesma rua. Se você mudou de casa, você tem que mudar. Você tem que comunicar o DMV. Por quê? Na sua drive license tem o seu endereço. Nós já tivemos na nossa porta a polícia duas vezes. Por conta de antigos moradores que simplesmente não deram baixa, não avisaram que estão morando em outro lugar. E a polícia foi batendo na nossa porta, procurando por esses moradores. E, ó, é interessante você falar sobre isso. O pessoal que perde carteira de motorista e não faz ocorrência. É a mesma coisa. Imagina que eu sou um bandido. Aí eu roubo a sua carteira de motorista. Aí eu vou fazer um assalto e eu vou sem querer deixar cair a sua carteira de motorista. Quem que eles vão atrás? De você, Sô Zé Ruela. Por isso que tem o teu endereço? Também. Agora, eu não sei. Essas carteiras de motorista que tirem em outro estado, que qualquer um pode, tem endereço também? Vou explicar. Tem que ter. O que é que acontece? Tem pessoas que alugam o endereço. Só que aí o que que acontece? Presta bem atenção. Você acabou de comprar uma carteira dessa, que é de Las Vegas, de Nova Jessy, não importa. Você comprou uma carteira dessa. Aí, de repente, você começa a tomar multas. Pra onde vão as multas? As multas vão pra um endereço que você alugou. Então, muitas vezes, a sua drive é cancelada e você nem sabe que foi cancelada. E quando é que você vai descobrir isso? No pior momento. Que é quando você cometeu uma infração e você simplesmente vai apresentar aquela drive que não tem mais validade nenhuma. Caramba, é verdade. Por isso que é fogo. É assim. Eu entendo as pessoas que estão aqui sem status. Você que tem que sobreviver e você faz sua correria. Só que é super importante. Se você acaba usando o endereço de um estranho, sem endereço de um amigo e chega uma carta, é errado. Mas pelo menos o seu amigo talvez vai te avisar. Agora você pagou, alugou o endereço lá em Las Vegas. Tirou a carteira. E esse cara, toda coisa que chegar com o teu nome, vai jogar no lixo. Não é verdade? Exato. E aí se Deus me livre, você tomou multa ou alguma coisa, você não pagou, você pode estar sendo pedido para ir na corte e você não foi. É assim, você recebe para ir para a corte por trânsito. Alguma coisa que você fez, uma infração de trânsito, mandou você para a corte. Você não foi para a corte, você fica pedido, você não sai do aeroporto. Você não foi para a corte.